Mas estamos de olho em tudo que está acontecendo. E eu tenho um flagrante que aconteceu agora há pouco aqui na nossa cidade. E segura, segura, segura. Preste muita atenção porque é um flagrante de covardia. Um homem agride um frentista de um posto de combustíveis no bairro Seges Mundo Pereira. Olha as imagens. Tem as imagens? Eu vou mostrar para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral. Imagem de agora há pouco, 10h40 da manhã. Olha o que aconteceu. Olha o que fez este homem. Contra esse frentista. Olha isso. Você que está acompanhando aqui o nosso programa. Olha só isso, amigo. Olha isso. Olha a pancadaria, a revolta. E eu vou explicar para você o porquê disso tudo. Nosso repórter Tarsis Duarte está comigo para trazer os detalhes dessa história. Registrada aqui em Uberlândia. Você está sabendo graças ao Balanço Geral. Balanço Geral em cima, acompanhando de tudo de perto. E o Tarsis já está neste estabelecimento comercial, neste posto. para explicar o que aconteceu há pouco tempo. 10h40 da manhã. Tarsis, que história é essa, meu amigo? Oi, Rafa. Nós já estamos aqui no posto de combustíveis que fica no bairro Santa Mônica, na avenida Seges Mundo Pereira, onde agora há pouco aconteceu isso, que agora estampa a tela do balanço. Reparem, amigos, que pela imagem uma frentista foi agredida agora há pouco aqui no posto. Tudo aconteceu porque esse homem que aparece aí nas imagens chegou aqui ao estabelecimento com um recipiente de amaciante nas mãos e queria colocar combustível nesse recipiente, o que é proibido pelo Inmetro. O que disseram os frentistas aqui? Disseram isso a ele. A frentista que atendia a ele disse, informou isso a ele, só que... Olha aí, nas imagens, qual foi a resposta dele. Ele ficou indignado com o fato de não poder abastecer usando um recipiente de amaciante e partiu para cima dela. Bom, essa moça que aparece nas imagens, ela está sendo atendida na unidade de saúde nesse momento. Quem vai conversar comigo é o colega dela, que estava aqui no momento, o Aleph, que também é frentista. Aleph, ainda está um pouco assustado, né? Mas seja bem-vindo ao balanço. Conta pra gente ali como é que foi aquela conversa desde o momento em que ele chegou aqui. Boa tarde pra você. Boa tarde. Ele chegou já causando. Chegou aqui, a gente estava atendendo os carros, como a gente sempre faz. Aí, ele veio já alterado, pegou o recipiente que ele estava, ficou batendo no carro assim pra ele ser atendido logo. Aí, um colega meu, um colega meu foi lá e falou bem assim, não, esse galão aqui não pode abastecer, porque ele não tem o símbolo da imeta. É lei. Tudo bem? Aí, ele veio, veio aqui no caixa, onde a gente faz sangria, faz um monte de treino. Aí, ele veio aqui e falou. Queria questionar, que lei, nada a ver, isso e aquilo. Aí, ele ficou alterado, ficou muito alterado, pegou o recipiente que ele estava, jogou na minha colega, jogou na minha colega. Aí, minha colega foi, como o direito dela, né? Ele até filmou a placa do carro e filmou ele. No que foi pra filmar ele, pra pegar o rosto dele, a placa, pra denunciar ele, ele foi pra cima dela e começou a agredir ela, começou a puxar o cabelo dela. E no que ele foi pra... E eu estava do lado dela, como vocês podem ver aí na imagem, eu estava do lado dela. E no que foi pra dar um chute nela, ele pegou o cabelo dela e jogou assim, e jogou ela no chão. Então, no que ele foi pra dar um soco nela, eu tive que interferir, né? Na briga. Ali, a gente começou uma troca de soco ali, eu dei um murro nele. Aí, ele começou a pagar de vítima, falar que ele foi agredido, porque sim, eu machuquei ele. Até sangrou na sombraseira dele, deu uns murros nele. Aí, ele queitou. Aí, ele foi e ficou falando que ia chamar a polícia, a gente chamou a polícia. A polícia veio aqui, marcou uma audiência e ele foi embora como se nada tivesse acontecido. Ele veio aqui no feriado, a gente saiu cedo, a gente saiu cedo da casa nossa pra vir trabalhar. E pra vir um cara desse aqui, ficar causando, agredir uma mulher, uma mãe de família, agredir uma mãe de família aqui, pra, em um feriado, onde que era pra todo mundo estar se divertindo nas festas, mas não, veio um cara desse pra fazer uma barbaridade dessa. Aleph, a gente sente muito que vocês tenham passado por isso, e a gente entende, obviamente, esse desabafo que você faz aqui. Você contou que a colega, ela foi puxada pelos cabelos e que, nesse momento, um tufo chegou a sair. E agora, ela tá no hospital por conta disso. Sim, por conta disso. É tanto que a parte que enferou na cabeça dela, tá até inchada, porque ele puxou com tanta força que arrancou um tufo da cabeça dela. Bom, a gente também torce pela recuperação dela. A gente quer aproveitar o momento, essa notícia triste que a gente traz nesse feriado de hoje, pra fazer um alerta a você que nos acompanha. Esse tipo de abastecimento, ele tem regras. É preciso ser feito com recipientes adequados. E o recipiente adequado pra levar o combustível do posto até algum local, onde você queira, é esse aqui, que tem o selo do Inmetro aqui ao lado. indica que foi passado por todos os processos de segurança. E aqui indica, ó, uso exclusivo pra combustíveis automotivos. Bastava que ele tivesse comprado um desse aqui no posto? Pois é. A gente até falou, não, a gente tem pra comprar. Aí ele virou pra gente e falou bem assim, não, vocês querem ganhar dinheiro em cima de mim. Falou desse jeito. Transportar combustível em um recipiente como o que ele queria transportar é proibido por conta da segurança, minha gente. É preciso ser feito de material adequado. É preciso ter passado pelos testes de segurança do Inmetro, pra que seja transportado da melhor maneira possível e evite um acidente. Vocês estavam apenas seguindo o protocolo. Só protocolo. É até pela segurança dele, né? A gente preza isso, a gente atende bem. É tanto que aqui o atendimento é ótimo, o cliente gosta, o cliente vem. A gente só queria o bem. Só o bem. Porque isso é perigoso. Se abastecer em galão que não é da Inmetro. Não é um símbolo que não traz segurança. Com certeza. Muito obrigado pela entrevista. Aleph, que é frentista desse posto de combustíveis de onde falamos ao vivo aqui no Balanço Geral neste momento. Com essa notícia de última hora, em primeira mão, o circuito tá aqui na tela do nosso programa. Mostra o momento em que um homem chegou agora há pouco aqui no posto e tentou abastecer utilizando um recipiente de amaciante. Isso mesmo. Os frentistas disseram a ele que isso não era possível por conta da lei existente. Ele ficou furioso e partiu pra cima de uma das funcionárias aqui do posto. agrediu a mulher, houve uma briga aqui no local, ela tá sendo atendida neste momento na unidade de saúde mais próxima. A polícia esteve no local e a situação presenciada pelos funcionários aqui foi de indignação, visto que o homem foi ouvido pelos policiais e liberado. Foi embora aqui do posto, Rafa? Olha só. Como se nada tivesse acontecido. É um absurdo, né? É um absurdo e a imagem é muito clara e mostra tudo o que aconteceu. A importância de uma câmera de segurança neste momento mostra que esse sujeito não entendeu o recado dado pelos frentistas, que é uma regra, isso é uma regra pra você levar o combustível, não sei o que tá acontecendo, se tem algum veículo que deu pano e seca, ou se você vai levar esse combustível pra outro tipo de situação, pra um barco, não sei, não sei, pro motor de alguma coisa, mas lembre-se, o recipiente que tem que ser utilizado são recipientes que normalmente são comercializados em postos de combustíveis e precisam ser adquiridos porque tem selo com o objetivo de dar segurança pra você fazer o transporte desse combustível. Isso é claro. E outra questão que existe, que é fundamental, existem regras pra você fazer esse transporte e lembre-se que a gente vinha sofrendo com diversas ações criminosas há muito tempo aqui, há um bom tempo no nosso país e aí essas regras também foram criadas com o objetivo de melhorar toda a fiscalização, saber quem comprou, saber desse recipiente, onde é que tava, onde é que tava, porque tinha gente que chegava com uma garrafa PET e queria levar combustível pra casa e não pode, é um risco muito grande ou utilizar o combustível para algum tipo de prática criminosa. Então, esse recipiente foi criado com o objetivo de dar segurança e de dar transparência na comercialização dessa forma. Infelizmente, esse sujeito não respeitou a regra e o pior, o pior não é não saber que existe essa regra e não respeitar essa regra, o pior é você agredir alguém que tá lá no feriado trabalhando e uma mulher que agora tá recebendo atendimento numa unidade de saúde por causa desse agressor. Não dá pra compreender. E a revolta desses frentistas é muito clara por parte das autoridades de segurança. Por quê? Porque ele fez isso, cometeu essa prática criminosa, agrediu, a imagem é muito clara, tudo que aconteceu. Esses homens resolveram partir pra cima, mas com o objetivo de defender a colega de trabalho. E depois que a polícia foi chamada, simplesmente, ele foi embora. E agora esses profissionais estão lá, vão seguir a rotina trabalhando, mas estão com medo. E se ele voltar? O que pode acontecer? Entenda a gravidade de estudo? Entenda a preocupação por parte dessas pessoas? Lógico que ele vai responder criminalmente. Isso vai acontecer. E evidentemente que até mesmo os frentistas vão ser chamados em relação a todo esse processo. É natural. Mas a preocupação dele sem a prisão é... E se ele voltar? O que eu vou fazer? O proprietário do posto? Os outros frentistas? E é uma falta de respeito, de empatia, de compreensão. Ficou indignado, ficou revoltado? Tudo bem. Entra no carro e vai embora. Entra no carro e vai embora. Não conhece a nossa legislação? Não conhece a normativa? É uma normativa. Não conhece? Vai embora. Mas não. Partiu pra agressão. Partiu pra violência. Diz que foi agredido para os militares. Mas a imagem tá aí, ó. A importância da imagem. A imagem tá aí e mostra quem começou toda a confusão. Triste, né, gente?